Vai se mandando agora o Washington. Olha o passo perigoso para a chegada do Anderson, abriu, vem o chute cruzado, o Fernando Pras foi lá e fez a defesa. Finalização do Fernandes, chute cruzado, veja de novo, por trás agora. E o Fernando Pras caindo para fazer a defesa. Aí o Carlos Alberto, conseguiu o giro, boa jogada do Carlos Alberto, arrancou o Carlos Alberto, pegou mal demais na bola. Escanteio pelo lado direito do ataque, autorizado, correu para a bola, levantou. Um tapinha do goleiro, foi lá o Fabiano, cobrança fechadinha. Alex Teixeira, bola para o Adriano e o árbitro marca a pênalti. Correu para a bola, Carlos Alberto, bateu. Gol! Gol do Vasco! Carlos Alberto de pênalti. E bateu bem, categoria, tranquilidade. Veja de novo e por outro ângulo, fundo do gol. Um para o Vasco. Zero campinense. Cansou de perder frente aí com a camisa do Vasco e de outros clubes. Tem que treinar também. Olha aí o Souza, cruzamento. Girou o Elton, bateu em cima da defesa para o Henrico, no travessão. Esse é o Elton, a tabela é boa. Aí tem o Henrico. Elton, bateu para o gol, defendeu, largou. Carlos Alberto, pega de novo o Fabiano. Ganhou o Carlos Alberto, ganhou o Vasco. Puscou a tabela com o Elton, insistiu, bateu o Bruno, defendeu o Fabiano. Vai passar o Henrico na direita. A bola chega para o Alex. Elton, na entrada da área. Ainda o Elton abriu para o Ramon. Levou na linha de fundo, vem Vasco, bateu para o meio, ela passa por todo mundo e vai para fora. Para a BFC, 100% futebol. Bola rolando, começam as emoções da segunda etapa. Por enquanto, um para o Vasco, Carlos Alberto de pênalti. Zero para a equipe do Campinense. E o Jean vai para a bola. Autorizado, correu, Jean, perna esquerda, bateu o Bruno. Ela vai embora pela linha de fundo. Vem o Vasco. Olha o Aloysio. Carlos Alberto, recebeu do Aloysio, pediu o Elton. Carlos Alberto foi para a jogada individual. A bola volta para ele, hein, do Carlos Alberto. Buscou a tabelinha, tocou mais atrás. Elton, bateu! Gol! O do Vasco! Elton, depois de muita insistência do Carlos Alberto. A bola sobrou lá do outro lado para o Elton. Veja de novo, o Carlos Alberto trombando com todo mundo. Carregando, carregando e achando o Elton depois do passe. Importante do Aloysio, fundo do gol. Dois para o Vasco. Zero, o Campinense. Felipe é o erro. O Carlos Alberto primeiro foi muito sominha, né? O primeiro lance era Felipe ter tocado já para o Elton. O Elton não estaria na cara do goleiro Fabiano. Olha a bola levantada na área na altura da segunda trave. O toque de cabeça, Fernando Pras. Toma a distância, o Amaral, autorizado, correu. O Jean, bateu! Gol! O do Vasco! E ele insistiu também. Já bateu mais três voltas. O Amaral fez toda a pose de que ia bater. E aparece o Jean, solta a bomba de perna esquerda. Fundo do gol é o terceiro do Vasco. Três para o Vasco. Zero, Campinense. Felipe é o E. Que ajuda do goleiro Fabiano, né? A volta foi de muito longe. Tudo bem, o Jean bateu com força. Mas tinha muito tempo para chegar nessa bola. E o Fabiano chegou com a mão um pouco frouxa, né? Vem o Vasco. Olha, vem para o Carlos Alberto. Dentro da área. Vem do Carlos Alberto. Linha de fundo. Carlos Alberto levantou na área. O toque de cabeça na trave! Tinha tudo para estrear com gol, Aloysio.